Gente, tudo bem? Eu sou a Drica e esse é o novo quadro do canal que chama Hashtag Dicas Poderosas Gente, esse quadro são vídeos de dicas assim, bem curtinhas Com as dúvidas que a gente costuma ter no nosso dia a dia com alimentação saudável E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como substituir o arroz Então agora, bora conferir as dicas! A primeira opção é a quinoa E pra cozinhar é só fazer do mesmo jeitinho que você prepara o arroz comum E pra uma xícara de quinoa é só usar duas xícaras de água A segunda opção é o amaranto E pra cozinhar também é super tranquilo É só fazer do mesmo jeitinho que o arroz A terceira opção é a cevada E se você só ouviu falar da cevada como ingrediente da cerveja, tá enganado A cevada é super saudável E pra cozinhar é só usar uma xícara de cevada pra três xícaras de água A quarta opção é o cuscuz Uma dica é usar o cuscuz integral O cuscuz integral, ele tem mais fibras do que o cuscuz normal E na hora de cozinhar, ele não leva mais tempo Ele cozinha o mesmo tempo que o cuscuz normal A quinta opção é o arroz de couve-flor Maravilhoso pra você que quer evitar o carboidrato E gente, o arroz de couve-flor, ele fica super parecido com arroz branco Super fácil de fazer E eu já gravei vídeo aqui no canal com passo a passo Vou deixar o link do vídeo na descrição A sexta opção é o arroz de brócolis Maravilhoso também pra você que quer evitar carboidrato E o jeito dele fazer é igualzinho arroz de couve-flor Eu também já ensinei como faz Eu já fiz esse arroz em um vídeo de marmita, gente Então se você quiser ver esse vídeo Se quiser ver o jeitinho de fazer Vou deixar o link na descrição Bom, gente, esse foi mais um Dicas Poderosas Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir o vídeo De compartilhar com os amigos Um beijo pra vocês Tchau